Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, o professor Eduardo Tanaka, continuando o nosso rol de crimes contra a Seguridade Social. Vamos falar sobre a sonegação de contribuição previdenciária, que também dá cadeia, dá cadeia, reclusão, 2 a 5 anos e multa. Mesma coisa da apropriação indébita, a quantidade da pena, né? Reclusão, 2 a 5 anos e multa. Bom, está lá, ele fala o seguinte, cuidado com essa redação, porque tem que acontecer duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se você lembra da aula passada, apropriação indébita previdenciária, só bastava acontecer uma coisa, ele ter descontado e não, bastava ter colocado dinheiro no bolso ali, né? O dinheiro que ele descontou do coitado do seu empregado. Aqui é o seguinte, é um crime de sonegação. Quando eu falo sonegação, você lembra o quê, gente? Ele está o quê? Escondendo alguma coisa, colocando debaixo do tapete alguma coisa, procurando esconder do fisco, do fiscal alguma coisa. Ah, talaga. E quando ele faz isso, ele está o quê? Diminuindo o valor da contribuição previdenciária. Hum, agora estou entendendo. Então imagina que ele pagou o empregado, né? Pagou por fora. Olha, o seu salário é de 2 mil reais, mas eu vou pagar por fora para você mil reais, só para não ter que pagar contribuição previdenciária. Eu te dou aí em dinheiro, milão aqui, ó, todo mês, para aliviar. Eu não pago contribuição previdenciária sobre isso, nem você. O que você acha? Ah, beleza. Então nesse caso, o empregador, ele está sonegando, está escondendo aqueles mil reais. Ele não está declarando, não vai declarar no E-Social, na GFIP, na folha de pagamento, e também está reduzindo o valor a pagar de contribuição previdenciária. Veja que são duas coisas. Ele está escondendo informação, e essa informação vai diminuir o valor da contribuição previdenciária. A coisa principal é ter escondido a informação. Por quê? Imagina você, que ele informou, informou, olha, meu empregado está recebendo 3 mil reais. Beleza. Ele foi lá, no dia que era pagar a contribuição previdenciária, ele pagou só a parte dos, ele descontou dos empregados, para não incorrer em crime de apropriação em débita, que ele teve aula com o Tanaka, ah, o Tanaka falou que é crime, então eu vou pagar só a parte que eu descontei dos empregados. E a parte patronal eu não vou pagar porque estou sem dinheiro. E aí ele cometeu crime? Não. Porque se ele informou direitinho no E-Social, na GFIP, que o salário do empregado dele é 3 mil reais, ele descontou do empregado e recolheu para a Previdência a parte descontada, mas não pagou a patronal, ele não cometeu crime algum. Ele está apenas inadimplente. Está inadimplente. Está sem pagar. É aquela história. Devo ou não nego? Pago quando puder. Depois faço parcelamento com a Receita, sei lá, que agora não tem dinheiro. Acontece isso, acontece. Isso é normal acontecer. Então, gente, o problema maior é quando ele esconde a informação. Quando ele fica inadimplente, tudo bem, a Receita Federal sabe que está inadimplente, que ele vai pagar mais para frente. Beleza, até aí. Agora, quando ele esconde a informação, quem sabe que ele nunca mais vai pagar se a Receita não for lá e não investigar. Não é verdade? Vamos lá, então. Vamos ver aqui o artigo 337-A do Código Penal. Diz ali, suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária. Está vendo? Diminuiu ali o valor da contribuição previdenciária. Suprimiu, tirou ou reduziu, né? E qualquer acessório mediante seguintes condutas. Seguintes condutas vai ser o quê? Vai ser colocar para baixo do tapete. Vai ser esconder, vai ser sonegar informação. Ele diminuiu o valor porque ele escondeu a informação. Quais são as condutas, então? Então, 1, omitida a folha de pagamento da empresa o documento de informações previstas na legislação previdenciária segurada a empregada, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, isso é autônomo que é o contribuinte individual, né? Ou é este parado que lhe presta serviço. Então, é óbvio. Nós vimos que a empresa é obrigada a fazer folha de pagamento, obrigada a colocar o seu empregado na GFIP, no E-Social. Imagina que eu contrato alguém para trabalhar com o empregado e falo, ó, vem cá, não vou assinar a sua carteira, porque eu não quero pagar nenhuma contribuição previdenciária, nenhum encargo social, e você vai ficando aí, trabalhando aí. O que acontece? Não vou colocar, obviamente, ele na folha de pagamento, não vou colocá-lo no E-Social, nem na GFIP, estou, então, sonegando essas informações. E, obviamente, vai diminuir a quantidade de contribuição previdenciária que eu tenho a pagar. Então, eu cometi crime de sonegação de contribuição previdenciária. Eu escondi o meu empregado, né? Porque eu escondi e reduzi a contribuição previdenciária. Será que eu vou supor se fosse o contrário? Só um parênteses. Vamos supor que você pagou a contribuição previdenciária, tudo certinho dele, mas não colocou ele no E-Social, no GFIP. Aconteceu o crime? Não aconteceu porque não houve a redução ou a supressão de contribuição previdenciária. Tem que acontecer as duas coisas, supressão ou redução de contribuição social previdenciária e esconder a informação. O que, às vezes, acontece. A pessoa acaba esquecendo de colocar o nome lá do empregado naquele mês. Depois ele vai descobrir lá na frente. Mas, de repente, ele pagou certinho. Vamos ver, então, o que mais aqui. Outra conduta. Dois. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade. Então, tem que colocar tudo o que acontece na contabilidade. O fiscal chega lá, vê se está certinho. Vamos supor que não lançou na contabilidade. Não lançou na contabilidade da empresa as contidas descontadas do segurado ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Não colocou ali, por exemplo, o serviço que ele tomou que tinha que ter feito a retenção de 11% e não fez. Então, ele praticou o crime de sonegação. Então, tudo o que acontece na vida da empresa tomou serviço, prestou serviço, tudo o que acontece ele tem que colocar na contabilidade. Porque isso pode reduzir a contribuição previdenciária e se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo escondeu e reduziu ele praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária. O próximo 3 é que omitiu total parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditárias e demais fatos geradores de contribuição sociais previdenciária. Omitiu. Remuneração. Naquele caso ali, olha, vou te pagar por fora aí, eu remitivo em remuneração. Receitas, por exemplo, quem paga a contribuição previdenciária sobre o lucro, sobre a receita bruta, desculpa, né? Quem paga a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tá também. E não colocou as receitas ali, tá omitindo também. Beleza? E a pena? Pena, você sabe a mesma, da própria sua indébita, a reclusão. Cuidado é reclusão, não é detenção, né? Eu já expliquei isso na aula passada. De 2 a 5 anos e multa. Tá lá, mas não tem um refresco, não. Calma, tem refresco. Olha aqui o refresco. É extinta a punibilidade, olha que beleza, como se nunca tivesse acontecido nada. Seu agente espontaneamente declara e confessa as contribuições importantes ou valores e presta informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Antes do Tanaka chegar lá. Então, mesma coisa. Mesma coisa aqui. ele pagou pagou a contribuição previdenciária, ele fez ali, por exemplo, ele contratou uma pessoa, contratou uma pessoa e não colocou na GFIP. Mas antes do início da ação fiscal, antes do início da ação fiscal, ele viu que ele esqueceu mesmo. e aí colocou, ele declarou esse empregado na GFIP, no E-Social. Beleza, está extinta a punibilidade como se nada tivesse acontecido. É uma coisa boa. Só que tem um detalhe importante aí nessa história toda. Porque você vai falar, Tanaka, essa redação é a mesma coisa, você já explicou isso já na aula passada. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Não. A mesma coisa é um caminhão cheio de japonês. Isso é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pode ver na redação da aula passada que nós temos uma diferença nesses dois parágrafos. Qual que é a diferença do crime de apropriação indébita para este aqui? É o seguinte, neste aqui, ele fala o quê? Ele fala que extingue a punibilidade se ele prestar as informações. Perceba que ele não fala de pagamento. Ele fala, declara, confessa, contribuições de importância ou valor de presta e informações. Se ele declarou, já é suficiente. Ele não fala que tem que pagar. Está vendo? No outro, ele fala, olha, tem que pagar. Se pagar e prestar informação, beleza. Aqui não. Ele fala, é só declarar. Se declarou, beleza. Está apenas inadimplente. Beleza? Então, ele não necessariamente precisa pagar. Isso já caiu em concurso público já. Você vê coisinha, né? Essas coisinhas que pegam mais que você não vai ser pego no concurso porque você já sabe agora. Tá? Legal. O importante aqui é informação. Por isso que ele não colocou pagamento aqui. É importante informação. Antes do início da ação fiscal. Legal. O inciso 1, ele foi, nesse parágrafo 2º do artigo 337-A, ele foi tirado, foi revogado, né? E, porque não é que se fala em pagamento também. O que se fala é informação. Então, também nós temos aqui um refrescozinho, né? É facultado o juiz, o juiz pode fazer se ele quiser. O que? Deixar de aplicar a pena ou aplicar somente de multa. Se o cara for gente boa, a gente for primário, bons antecedentes. E aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa do crime passado que nós explicamos a vocês. Da aula passada. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para ajuizamento de suas ações fiscais, execuções fiscais. Tranquilo, né? É um valor irrisório, de repente, então não vale a pena. O juiz só aplica ali a pena de multa e ponto. aí tem outro refresco. Ah, tá, né? Tem outro refresco aqui, é um refresco que não tem no crime passado, mas tem nesse. Olha aqui. Se o empregador não é pessoa jurídica, ele é pessoa física, empregador doméstico, por exemplo, é um produtor rural pessoa física. E sua folha de pagamento não ultrapassa R$ 1.510,00. Só que isso aqui não é para decorar. O que você tem que saber é que esse valor, segundo o parágrafo quarto, ele é reajustado nas mesmas datas nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Hoje, esse valor aqui, R$ 5.386,27, Tanaka, eu tenho que decorar esse número aqui? Olha, dificilmente cair o número exato, mas você tem que saber pelo menos que é um R$ 5.000. Sabendo que é um R$ 5.000 ajuda bastante. Sabendo que é um R$ 5.400 ajuda mais ainda. Obviamente, se você souber inteirinho, beleza, melhor ainda, tá? Mas nunca vi cair numa prova. é R$ 5.386,27? É R$ 5.386,25? Não, né? Isso aí eu nunca vi cair, tá? Então, se você saber, é por volta de R$ 5.400, tá bom. Ajuda bastante. Beleza? Lógico, quanto mais você souber, melhor. Esse número, ele muda toda vez que altera o salário mínimo, altera também a tabela do INSS. Então, se você está me assistindo em 2021, pega lá a tabela e corrija ali. Tá bom? Então, está assistindo em 2022, pega a tabela, porque a explicação é a mesma, é só esse número que muda aqui, só para saber qual é o valor. Provavelmente, não vai mudar muito também deste valor aqui. Legal. Se a folha de pagamento, se for pessoa física e a folha não passa de R$ 5.386,27, o juiz pode reduzir a pena de um terço até metade. Ah, melhor, ficar de um terço até metade ali, reduz de um terço até metade a pena. Não tem que ficar tanto tempo em um xadrez. Ou aplicar apenas de multa, melhor ainda, só aplica de multa ali, né, show de bola. Beleza, aqui é um refresco. E o próprio quarto está falando, né, que esse valor aqui ele é reajustado, tá? Tranquilo? Vamos fazer uma questão para ver como cai em concurso público. tenta fazer em casa para delegado de polícia federal. Olha aqui, vamos fazer. João mantinha uma pequena granja em chácara de sua propriedade e contava com o auxílio dos empregados que percebiam remuneração mensal equivalente a um salário mínimo. Então, está falando de João, pequena granja. Então, você tem que presumir que ele é pessoa física, que ele não é pessoa jurídica. Ele é pequena granja, ele é pessoa física, ele não é pessoa jurídica, João. Beleza. Auxílio de dois empregados que percebiam cada um salário mínimo. Um salário mínimo chega a atingir os 5.386,27 centavos? Não, dois salários mínimos também não, três salários mínimos também não, né? Então, a folha dele não trapaça esse valor aqui de 5.386,27. Se você soubesse só o valor de 5.000 já ajudava, já sabia, ele ia dizer, ó, beleza, a folha dele não ultrapassa 5.000 lá, aquele valor ali, que é mais ou menos 5.000 alguma coisa. Por exercer o negócio por conta própria, informalmente, João nunca feitou os registros devidos nas carteiras de trabalho dos seus empregados, tampouco recolheu as contribuições previdenciárias correspondentes. Então ele, ah, então praticou o crime de apropriação indébita? Não, porque ele não descontava também, se ele descontasse, sim, né? Praticou o crime de apropriação indébita? Não, mas ele sonegou, né? Ele contratou, mas não colocou no E-Social, não colocou na GFIP, sonegou a informação, não pagou contribuição previdenciária. Nessa situação, se for flagrada pela fiscalização, João responderá pelo crime de sonegação e contribuição previdenciária. Beleza! Podendo o juiz restringir a pena de reclusão prevista de um terço até a metade. Ah, é isso aí, tem aquele refresco ali. Ou aplicar apenas de multa. Está certo, porque nós vimos aqui que o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade e aplicar de multa se a folha do trapagamento dele não ultrapassa esse valor de cinco mil e pouco. E nós sabemos que dois salários mínimos não ultrapassam cinco mil e pouco. Então você vê que para fazer esse exercício, você tinha que saber mais ou menos quanto é o salário mínimo e mais ou menos quanto aquele valor de cinco mil e três mil e três mil e três mil e vinte e sete. Se soubesse que cinco mil já ajudava, já sabia que está certo. Então você vê que você não precisa saber o valor exato das coisas. É bom saber, lógico, salário mínimo, é bom saber quanto vale o salário mínimo. mas se de repente não lembro, estou na prova ali. Aí você vê uma questão dessa e você fala eu lembro que era cinco mil e alguma coisa. Beleza, está valendo, você consegue acertar essa questão. Tá joia? Então está certa, está certa. Tá joia? Pessoal, e para saber mais, eu vou deixar aqui para vocês uma lista de artigos que eu acho interessante você dar uma olhada. mas a probabilidade de cair em prova é bem baixa. Então eu nem vou abordar aqui com vocês. Está lá no meu livro, fica à vontade, inclusive convido a vocês a conhecer o meu livro. Acessa lá o meu site www.duartanaca.com ou o site do clubedeautores.com.br Tem o meu livro Direito Previdenciário. ou você também pesquisa também na internet, porque a vantagem do livro tem as explicaçõezinhas ali ou você pesquisa também na internet você fica à vontade. Tá joia? Mas assim, isso aqui seria uma leitura complementar. Muito dificilmente caem esses artigos. É lógico, se cair você vai ser um dos poucos a acertar a questão. Gabaritar ali. Então vale a pena dar uma lidinha se você tiver um tempinho. mas o que a gente tem percebido dos últimos concursos de previdenciário não tem caído questões referentes a esses artigos aqui do Código Penal. Tá joia? Legal, pessoal. E se você gostou dê um joinha, compartilha as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal, aperta o sininho, você vai ser o primeiro a receber as notificações quando sobe uma aula novinha para você. E se você puder também siga-nos nos Instagrams da vida, Facebook, TikToks e afins. Estamos juntos nessa caminhada, vamos aí firme e fortes para vencer, para passar no concurso público e fazer o que você está fazendo agora. É dar um passo por dia com paciência, com força de vontade, com muita fé que você vai conseguir. Força, foco e fé e estamos juntos nessa. Beleza, meus amigos? Bons estudos. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.